Me cheiro na água parada, se preparem pra sentir o cheiro Isso é problema, tipo assim cheiro, esse toque é fácil, mas não vendar Quem não gostou também vai dar, esse é mais alguém que quer vir tentar Deixa o toque lhe banzelar, mete o calo budu, tiro o calo budu Calo budu, tiro o calo budu, tiro o calo budu, tiro o calo budu, tiro o calo budu, fine Calo budu, 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 check it, ah, check, vamos lá Essa, essa uma, essa, essa uma, essa, essa uma, essa